Oi pessoal, tudo bom? Por aqui não dá nada legal, olha só, hoje eu fui abrir a minha conta do Roblox E vocês não vão acreditar o que aconteceu, ela tá toda feia e estranha E o pior de tudo, quem lembra, sabe que eu tinha mais Robux, gastaram 5 mil Robux Eu não sei com o que, deve ter encontrado um monte de coisa estranha nos jogos por aí Mas tudo bem, eu tô, eu tô, eu tô sobrevivendo E assim, não foi só eu não, a minha amiga que sempre tá comigo nos vídeos também aprontaram com ela, não é mesmo? Galera, eu não aguento mais Ser saqueada, ser saqueada, ser assediada Não, assediada não, né, mas tá tudo bem Ó, deixa eu te falar, a gente tem que descobrir quem foi essa pessoa Porque, olha, eu sou não vai passar barato A gente tem que até a polícia pra, pra, pra denunciar Não dá pra fazer isso, será? Dá só se você parar com a polícia do Roblox Eu vou parar com a polícia do Roblox e a polícia da vida real também, não tem problema Ó, vamos tentar achar alguma coisa aqui que, que dá uma pista de quem foi que fez isso Eu sei quem foi Eita, apareceu uma pessoa aqui, mas eu não sei se é esse, eu acho que não é, gente Aqui Olha só o meu perfil, tá E, A, E O meu tá E, A, B, O Record Hack Raca Hackeado O seu tá hacker? Deixa eu ver como é que eu sei O hacker é o contrário Não, burra O nome do seu que hackeou É Kill You Kill You é o nome dele Ai, descobri Não, é barra Kill You Não, pera Significa barra matar você Ai, você está Ameaçada De morte Ai, meu Deus, é verdade Sou eu mesmo, eu pergunto Ai, as mortes As mortes Devem ser os hacke Devem ser os hacke mesmo Mas pessoal, já está mais frito do que tudo Estamos na merdica Como assim dizíamos Até a gente conseguir mudar A senha, a gente vai ter que aceitar Que o nosso perfil está invadido Nós simplesmente estamos ferrados Simples assim Não, eu não estou aceitando não Porque olha, é um absurdo Passa um barraco aqui Não, mas a gente vai atrás da nossa justiça Dos nossos direitos Mas enquanto isso A gente vai só E jogar um joguinho Porque eu e a Maria A gente veio jogar Na verdade Não é mesmo, amiga? A gente veio jogar Free The Fast Como todos os dias A gente faz isso E de repente Tipo, a nossa conta estava toda Toda lalala Toda lalala Toda melegada Toda lalala Toda bulada Então eu já vou dar play aqui A gente vai jogar Para não deixar o vídeo só nisso, né? E agora que eu já estou um monstro mesmo Estou horrível Se eu for a besta Se eu for a besta Eu não sei se vocês já tem química Ai, Jesus Mas química é uma coisa Que foi criada por um Por um Maria, tá bom Tchau, beijos A gente vai entrar na partida, gente Entramos aqui na partida De Free The Fast Na verdade A gente vai entrar agora, né? E bom Nós já votamos aqui No primeiro mapa Não é o nosso favorito Porque a gente não sabe jogar nesse Então já é mais uma dificuldade Parece que o hacker Está colaborando em tudo Na nossa vida hoje Não é mesmo? Não Claro que não Ah, claro que sim Sim Claro que sim Não, não, não Claro que não Estranho Ah, sim, sim Claro que sim Olha como eu estou estranho, gente Gente, eu odeio o Thamir O Thamir O que você me lembra? O Thadu? Não sabe nem falar mais meu nome? Pensei Será que é o Thamir Ou é o Nino Gato? Ai, gente É porque eu sou muito lindo Muito obrigado mesmo Uau Eu sei Eu sou muito lindo Não Eu sou lindo Você é feia Não O zumbi é bonito Eu sou feia mesmo Aquela O zumbi até que é mais bonitinho que você Eu estava escutando uns batimentos cardíacos aqui Que me deu um pouco de medo Não vou mentir para você Cala a boca, deixa eu ouvir Para Deixa eu falar A boca foi feita para falar, gente Credo Ah, eu só quero tirar essa roupinha logo Está muito estranho Ai, eu estou nos batimentos de novo Meu Deus, me proteja Eu espero que você Cala a boca, deixa eu ouvir o batimento Ah, ele está aqui Não, 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 não Ferrou, ferrou, ferrou Ferrou, ferrou, ferrou Ai, meu Deus Bode de Cristo Me abençoa, Jesus O carnaval está vindo aí O carnaval está vindo aí Consegui Ai, eu estou mais bonito que tudo Consegui Ai, meu coração marou Ele está me seguindo Esse cara é muito bom Ih, dá maior medo isso daqui, né Sim, 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 sim Ainda mais quando você está sendo perseguido Ai, de novo Atrás de mim, não Sai, 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 sai Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vem aqui no meio Por favor, sério Dois monstros Que não são monstros Com medo de outro monstro Tipo assim, não é uma besta Olha só que cara estranha que eu estou, gente Credo Eu estou tão feio Mas tão feio Não é assim, vai ser assim Ai, meu Deus Eu não nascia para ser eu Calma Só falta um computador Ai, 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 ai Ai, babado Ai, babado Ai, babado Ai, babado Ai, babado Eu sei onde tem outro computador Onde? Eu só não sei chegar lá, não lembro Ah, entendi Ai, achei o computador Achei outro Não era o que eu queria, né Porque aquele outro chatinho Começa a dar a hackear Mas vai esse mesmo Se não tem A, vai Só falta um doido Então, eu estou hackeando esse Caramba, está muito ruim, gente Era para mostrar para vocês Aonde estava o computador Entendeu? Ai, entendi Não era nada, pessoal Adeus, querido Ai, eu estou com medo Me too Eu dei meu coração Mas eu estou com medo Tô aqui hackeando E ele passando por aqui, né Mas está tudo bem Ai Cadê ele? Ai Ai, estou vendo, bicho Tive que correr Ai, meu Deus Ui Ai Meu Deus Eu fui pego Eu fiz besteira Me ajuda Ai, eu fiz besteira Me ajuda Ai, Juna Por favor Gente, eu estou preso Para fora Eu estou preso Para fora Eu estou preso Para fora Meu Deus Amiga, fica aqui Mas eu estou preso Na parede Gente, eu caí Para fora Do mapa E simplesmente Eu consegui Voltar ao jogo Pô Ele me jogou Para fora Do mapa E aí eu morri Só que eu voltei Entendeu? Para o jogo? É Para o jogo, Ami? Exato Putz, grilha Senhor amado Achei o outro computador Que eu estava hackeando Vai esse mesmo, né Porque o outro Deve estar mais marcado Do que tudo Para o cara Ele está lá Pior que o bicho está lá Essa skin é horrível É horrível Mas me dê o sorte Pelo menos Isso não dá para negar Né, gente Porque olha Calma, cuidado Para não se afogar Cuidado, tá bom? Cuidado Eu não estou te pressionando Estou hackeando o computador Não é aquele de antes não É o outro Ué, tem mais computador do que pode? Sim Acho que tem um a mais Caso um dar problema Tem outro, né Sério? Sério, né Não sabia disso Por que eu estaria mentindo? Ai, ai Ixi Ó, estou terminando de hackear Relaxa Vamos terminar agora Terminei Agora eu preciso ir embora Eu tenho uma idosa para criar Vambora, amigo Vambora, pelo amor de Deus Ai, meu Deus Ai, que susto a mim Ou não vai embora sem mim, tá Eu vou Se tu for embora sem mim Tu tá frito Vambora Que frito, amigo Tá acostumado com o lagartixo Não, parei frito Que tu é um homem mesmo Sou nada Pronto Tchau Eu escapei Eu escapei Eu tô Falou que Tu falou assim Vai embora sem mim Aí eu te esperei Pô Ridículo Mas é que tu disse que ia embora sem mim Aí eu fui É, parece que ele perdeu Tava te zoando Conhece a Maria Clarinha? Eu conheço Ela é bem traiçoeira Ah Mentira Bom, pessoal Agora que eu já ganhei Eu vou finalizando esse vídeo por aqui Então deixa o seu like Se inscreva no canal Caso ainda não sejam inscritos Ative o sininho das notificações Que é pra vocês não perderem nenhum vídeo E me seguem em todas as minhas redes sociais Ah, agora eu vou gravar outro vídeo, pessoal Já que ela disse que passou muito rápido Tchau, meus amores Beijo, pessoal Deixa o gostei pra minha conta voltar ao normal E também se inscreva no canal, tá? Pra mim também, pelo amor de Deus Deixa eu chamar like do que você deixaria, hein? Deixa muito gostei Tchau Agora é ela Jesus amado Deixa eu chamar like do que você deixaria